olá pessoal do youtube meu nome é francisco jeffson e hoje irei fazer um vídeo diferente para recomendar quatro editor de vídeo é que eu recomendo né então o primeiro é o kinemaster que eu recomendo muito esse aplicativo esse editor de vídeo porque eu já usei sim ele né já usei é muito bom e também o segundo é o power directo não sei se é assim que se fala mas eu vou deixar aí na foto do aplicativo instala lá que é muito bom já usei também e o terceiro filmoura go eu recomendo muito também e quarto editor de vídeos para youtube recomendo também muito esse aplicativo esse editor de vídeo porque também eu já usei estou usando né e eu espero que vocês possam ter gostado do vídeo e quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva se gostou do vídeo deixe o like se não gostou pode sim deixar um dislike eu irei deixar o link dos editores de vídeo na descrição do vídeo e por favor deem ideia de vídeos aí nos comentários tchau e até o próximo vídeo e aí e aí e aí